Tem debate com o deputado Kim Katakon Kim e o deputado federal Márcio Lal. Rolando assume a Polícia Federal, é nomeado, toma Rolando, assume e já mexe na Rolando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Queria começar com essa pergunta, como é que vocês viram esta Rolando Kim Katakon Kim? Boa tarde, Gotino, boa tarde, Dani, boa tarde, deputado Lal. Pra mim isso deixa bastante claro a intenção criminosa de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal só pra blindar o próprio filho das investigações ali no Rio de Janeiro. Primeiro, o primeiro ato do diretor-geral, novo diretor-geral da Polícia Federal, trocar o superintendente da Polícia no Rio de Janeiro, justamente onde a Polícia Federal segue investigação contra as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, acusado de ser chefe de quadrilha e de desvinhar dinheiro público. E, aliás, Jair Bolsonaro hoje admitiu a veracidade da prova apresentada por Sérgio Moro. Não sei se vocês repararam, porém, quando você tira um print no WhatsApp, aparece um fundo branco a mensagem do seu interlocutor e com fundo verde a sua própria mensagem. Jair Bolsonaro imprimiu um print com um fundo verde mostrando que, do ponto de vista dele, ele sim enviou a mensagem pra Sérgio Moro pedindo pra que se trocasse o diretor-geral da Polícia Federal em razão da investigação de 12 a 15 deputados bolsonaristas que ele queria blindar e ainda quer blindar aí com o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, o presidente confirma a prova contra si mesmo, gera a prova contra si mesmo. Numa nomeação a portas fechadas, envergonhada, ele sabe muito bem o que está fazendo, sabe que é evitar questionamentos da imprensa, em que o primeiro ato desse novo diretor-geral da Polícia Federal é justamente substituir o comandante da superintendência no estado em que o seu filho é investigado. Então, pra mim, fica mais do que clara a intenção criminosa e o crime do presidente da República de concussão ao fazer essa nomeação. Deputado Márcio Labre, como é que você vê essa nomeação que aconteceu nesta segunda-feira? É, eu não sou um deputado. Como a gente pôde ver nos episódios envolvendo a saída do Valeixo, ele já relatava, né, ele relatou isso numa reunião com os 27 superintendentes estaduais que ele estava cansado, que ele não estava mais suportando. São seres humanos. Seres humanos também têm as suas dificuldades e às vezes querem mudar de profissão ou querem se aposentar ou querem ir pra outra área. Nem sempre tudo é tão organizado como uma teoria de conspiração em que tudo trabalha de forma orquestrada. Então, existe esse vício cultural no Brasil de se achar que tudo existe, uma meia dúzia de pessoas, né, de um porão negociando tudo que vai ser feito na República. E não é isso. O motivo pela troca da superintendência, muito provavelmente, está ligado à questão de confiabilidade da nova equipe que está se formando a partir do novo diretor-geral. Não tem nada, nenhuma evidência que comprove que seja para abafar o caso de rachadinha ou facilitar investigações contra inimigos. Quem que não tem nenhuma evidência de que a troca é evidentemente pra blindar o próprio filho e seus aliados, é uma piada. Nós já tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal justamente por violar o princípio da moralidade, da impessoalidade e do direito administrativo que deve reger toda nomeação e cada nomeação é um ato administrativo, o Presidente da República claramente viola esses princípios no momento em que nomeia alguém com uma prova que ele mesmo hoje já comprovou que é verdadeira, né, ele mesmo já produziu prova contra si mesmo, o próprio Presidente da República, de que ele, sim, quer brindar aliados de investigações. Enfim, todos os elementos estão aí. Não precisa adivinhar, e eu acho engraçado até falar em adivinhação e falar em teoria da conspiração, porque quem mais faz teoria da conspiração é o próprio Presidente da República. Falando que tem forças ocultas contra ele, que toda a imprensa tá contra ele, que existe uma manipulação do Congresso Nacional pra reeleger o Presidente da Câmara quando se sabe que não há e o Presidente da Câmara não tem sequer intenção de pautar a possibilidade de reeleição e nem de se reeleger e nem teria votos pra isso. Enfim, se tem alguém que gosta de teoria da conspiração e gosta de espalhar corrente com fake news, o Brasil está em estado de sítio, em um WhatsApp falando que existe um grande poder oculto contra o Presidente da República, é o próprio Presidente. Olha, eu até me admiro com um rapaz como o Kim, que se diz liberal, ele se anuncia como um liberal, um defensor das liberdades individuais, imagino que defenda perfeitamente a harmonia entre os três poderes. E ele tá aqui agora batendo palma pra uma decisão do Alexandre de Moraes, que se intrometeu num poder descricionário do Presidente da República, de livre nomeação, baseado em conversa de WhatsApp, como se isso fosse alguma prova. Baseado em conversa de WhatsApp, como se isso fosse alguma prova. Só que o fato é que o Ministro Alexandre de Moraes interferiu no Poder Executivo, e isso não deveria ter acontecido, isso tá criando um tremendo de um problema, de um tensionamento na sociedade brasileira, principalmente em quem elegeu a agenda que foi eleita em 2018. O Presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Nós não integramos o Centrão. Eu sou do Centrão. Na qual o Sr. Kim Katagokin fez parte dessa agenda, uma agenda de liberdade econômica, uma agenda de crescimento econômico. Essa agenda colocou o Kim Katagokin hoje dentro do Congresso Nacional. Essa que ele agora vira as costas e diz que é uma agenda de milicianos, ou de conspiradores, ou de criminosos. Então, eu fico admirado de ver como é conveniente o discurso, de acordo com a situação, de acordo com aquilo que é necessário. Nós temos um presidente que simplesmente tem dificuldades imensas de liberdade econômica, tem dificuldades de crescimento econômico. Mas só pra finalizar, em relação à conspiração do Congresso pra derrubar o presidente, não foi o Jair Bolsonaro que disse isso. Quem revelou isso foi o ex-deputado Roberto Jefferson, com muita propriedade. Sim, ele conhece aquela casa, ele tem muito tempo ali dentro, ele conhece todos os deputados, os antigos e os mais novos, e ele sabe o que se articula ali. Todos eles são muito bem relacionados, e todo mundo nos bastidores, no background, sabe o que acontece, o que se conversa. E a PEC 101, sim, ela está em tramitação, sim, 101 de 2003, que tenta esticar o prazo de presidente da Câmara. Essa PEC não é uma conspiração, basta consultar na internet que você vai ver que ela está em tramitação. Eu ia... Boa tarde, deputados. Eu ia formular uma nova pergunta, mas acho que a resposta dada pelo Labre abriu espaço aí pra uma nova contradição, um novo posicionamento do Kim Katagum. Kim, deputado, fica à vontade para responder. Vamos lá. Primeiro que o deputado precisa conhecer os princípios do liberalismo, eu recomendaria ali o do Espírito das Leis de Montesquieu, que fala justamente sobre a separação dos poderes, e sistematizou a separação dos poderes. E a separação significa separação com base na legislação, né? E pra quem leu a decisão do ministro Gerardo Cristiano de Moraes, tá muito clara a violação dos princípios do direito administrativo, da mesma maneira que o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula quando ele foi nomeado pra Casa Civil pela ex-presidente Dilma, e aí não teve nenhum bolsonarista escandalizado porque viola princípio legal, não é interferência entre os poderes, é o cumprimento da legislação, e é papel do Supremo Tribunal Federal colocar isso. Agora, outro ponto, meu mandato aqui não estava em pauta, mas foi colocado aí pelo deputado Márcio Lebre, de que, sim, eu fui eleito por uma agenda liberal, e continuo defendendo uma agenda liberal, agora, o que não tem prosseguimento na agenda liberal é o próprio governo que anuncia uma bomba fiscal, que é o Plano ProBrasil, em que o Bolsonaro dizia que ia privatizar a EBC, mas se utiliza pra ficar fazendo live com youtuber governista, exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou no governo Lula, no governo Dilma, e que agora tá promovendo gasto público num planejamento central pra tentar fazer o país crescer com base no endividamento. É exatamente o que a Dilma fez e afundou o país, isso chama-se PAC, só que com um nome diferente de ProBrasil, que ainda assim é planejamento central pra obra pública com base no endividamento, que de liberal não tem absolutamente nada. Então, o deputado Lebre precisa conhecer os princípios do liberalismo, tanto do ponto de vista de república, como do ponto de vista econômico. Demonstra completo desconhecimento em ambas as áreas, o que é vexatório pra um deputado federal. Não, eu vou responder rapidamente, que não tem muito o que... colocar, é... Olha, meu amigo, Eu vou te dizer uma coisa, se vocês não tivessem feito toda essa fanfarra pra bater a carteira do governo federal em quase 180 bilhões de reais em nome de uma pandemia, num país com 5.600 municípios, onde mil municípios foram atingidos, os outros 4.600 ainda não chegaram, nem viram a cor do vírus. É mentira! E já estão recebendo dinheiro pro vírus que ainda nem chegou. Se vocês não tivessem feito essa farra, a gente poderia talvez não estar fazendo esse plano pro Brasil. É um keynesianismo? É um keynesianismo. Mas não há saída no momento em que você, que é o Cataguino, ajudou a bater a carteira do governo federal? Fora Bolsonaro! Bom, vamos lá. Não tem ninguém que tenha promovido dentro do parlamento da Câmara dos Deputados agenda fiscalista mais do que eu, de corte de gastos. Aliás, no meu primeiro mês de mandato, aprovei um relatório sancionado pelo presidente da República que proibia repasses do Banco Central pro Tesouro. E eu não sou batedor de carteira, coisa nenhuma não ajudei a bater carteira de ninguém. Pelo contrário. Quem hoje abre as portas pro Centrão no seu governo é o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos nomeações já no DENIT, nós temos nomeações no DENOX, nós temos nomeações na FUNASA. Quem está dando os cofres da República pra quem assaltou o nosso país durante os governos petistas é o governo de Jair Bolsonaro, inclusive o PTB citado aí como fonte, né? Roberto Jefferson, ex-presidiário, citado como fonte de grande credibilidade aí pelo deputado Márcio Lebre. E, aliás, se o deputado estivesse tão preocupado assim com a economia do país, teria apresentado e aprovado relatórios como eu fiz com agenda fiscal. Ao contrário do que ele fez de jamais aprovar relatório nenhum em plenário, jamais aprovar projeto nenhum em plenário. E, pelo contrário, gastar dinheiro público da população pra alugar carro, pagar a própria gasolina e também, em vez de apresentar projeto relevante, ficar apresentando projeto pra proibir pílula do dia seguinte. Isso é piada com quem paga o seu salário, deputado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.